Vai temporada, vem temporada e algumas coisas não mudam, e no que afeta operadores existem algumas coisas que precisam ser alteradas, desde nerfs, buffs até retrabalhos completos, no vídeo de hoje eu quero compartilhar a minha lista com mudanças que eu acho que já passaram da hora de acontecer, incluindo, claro, o Grimm, que é o novo atacante mais problemático dos últimos tempos. Já deixa o seu like aí abaixo e se prepara porque é um vídeo mais opinativo, e eu vou querer saber a sua opinião no final dele. Só que antes de qualquer coisa, a Brasil Game Show tá chegando e a gente vai estar exclusivamente num meet and greet no dia 6 pra encontrar todos vocês. Eu vou estar presente no evento nos dias 6, 8, 9 e 10 de outubro, mas eu confesso que o dia 6 tá mexendo um pouco comigo. Eu vou estar por lá a partir das 15 horas da tarde, então se quiser passar por lá pra gente trocar uma ideia vai ser muito massa. E se você ainda não garantiu seu ingresso, clica no link aqui abaixo na descrição do vídeo pra facilitar a vida de vocês, e já garantiu seu ingresso bonitinho. Vejo todos vocês por lá. Balanceamentos que precisam acontecer, um tópico bem delicado e que se não for muito bem desenhado gera um hate de muita gente sobre você. Mas eu quero me arriscar porque quanto mais pontos de vistas diferentes sobre os mesmos operadores, mais constante fica o ecossistema do game. Lembrando, claro, que a ideia não é que todo mundo concorde comigo ou coisa do tipo, mas sim que isso seja um pontapé inicial pra gente discutir o que a Ubisoft já passou da hora de fazer em operadores. Então vamos lá, pra começar eu já vou bater direto na tecla Dota Shanka. O Lorde não tá super fraco, principalmente por conta do rework, ele acabou ficando um pouquinho mais consistente, mas a verdade é que se comparado com o Goyo e o Smoke, ele fica bem abaixo da média nesse papel de negação diária. Por isso seria interessante ver a Ubisoft balanceando as granadas do lançador dele, talvez com um tempo de efeito maior que 5 segundos. Até porque os Vulcans do Goyo duram por 20 e as fumaças do Smoke por 12 segundos. Então 5 segundos acabam sendo bem pouco tempo, e por isso eu acho que uns 7 ou 8 segundos ficaria bem legal, e pra balancear melhor, reduzir a munição de 14 pra 10 granadas incendiárias talvez. Seria uma forma de deixar o Dota Shanka mais preciso na utilização do lançador e aumentaria o impacto dele ao mesmo tempo. Só corrigindo, na verdade as granadas já duram 7 segundos, mas eu ainda sou a favor delas durarem mais e existir menos granadas do lançador. Essa daqui eu acho que pode ser um pouco polêmica, mas eu gostaria de ver as granadas de fragmentação que foram removidas da mão da finca no Blackbeard. Ou até quem sabe as nejas da Yana nas mãos dele, quem sabe, enfim. O Blackbeard tem um papel muito fraco dentro do jogo, e a Ubisoft vem conseguindo tornar alguns atacantes mais interessantes, mexendo exatamente no kit deles e não no gadget. E por mais que eu acho que a Ubisoft perdeu a oportunidade de tornar o Blackbeard útil novamente quando eles criaram os escudos da Osa, que seriam perfeitos no lugar do escudo de arma do Blackbeard, Agora o ideal, no meu ver, é tentar torná-lo mais agressivo e rápido, e começar colocando granadas de fragmentação e talvez mexer na MK17 seria um bom início pra tentar dar uma reanimada no Blackbeard. Mas no fim do dia eu não sei se esse é um plano muito viável, pra ser sincero. Enquanto isso, outra polêmicasinha fica na gridlock. De fato, a nossa australiana tá se destacando mais agora com os nerfs que a Nomad sofreu, e com a adição das mini MPs e Gont-6 no seu kit. E queira você ou não, o Trax é um gadget bem forte, até porque são tipo 15 Trax ativados com cada carga, né, então é chatinha. Então pra dar uma balanceada nisso, por que não adicionar um sistema de HP nos Trax? Similar ao que era o escudo do Blackbeard antigamente, que dependendo se você atirava com uma pistola, escopeta, SMG ou rifle de assalto, ele tinha uma resistência diferente por conta do calibre e classe da arma. Ou até como a Ubisoft tentou fazer dando HP aos ossapões reforçados, né, que dava pra você combar vários Hard Breachers e destruir os ossapões mais rápidos, dando um certo dano nele, sabe? Seria legal ver esse tipo de sistema nos Trax pros defensores com armas mais fortes conseguirem limpar os Trax mais fácil. Não sei se deu pra entender muito bem, mas essa seria uma nova forma de counterar a gridlock. Agora tem duas mudanças que são bem simples, mas que teriam um impacto muito grande. No caso, com o Flores perdendo um drone rateiro e ficando com 3, drones ao invés de 4 como atualmente, e com o Dock com 4 seringas ao invés de 3. Por quê? O Flores tem um poder de limpeza de utilitários muito forte, e queira você ou não, 4 drones é muita coisa e eu falo isso desde o lançamento dele. Então se a Ubisoft quisesse, ou eles poderiam remover um dos 4 drones da mão do Flores, ou talvez reduzir o raio de destruição como eles fizeram com as granadas nessa temporada. Foi uma mudança simples, mas que deixou elas mais consistentes com o resto do jogo, e talvez aplicar isso nos rateiros seria um balanceamento bem saudável. Com o Dock não tem muito o que explicar. Basicamente, desde que a Thunderbird chegou, não tem por que você escolher o Dock, se não pelas armas dele. A Thunderbird tem C4, armas mais fortes, e tem principalmente o gadget fixo de cura sem precisar se preocupar na vida do time, em rilar eles. Então você vê que o Dock deu meio que uma sumida depois da Thunderbird justamente por isso. Ela é melhor que ele em todos os quesitos, então dar uma quarta seringa já tornaria o Dock mais alinhado com ela. Ou quem sabe adicionar o limite de quantas vezes cada estação Kona da Thunder possa rilar o jogador, não sei se essa opção seria tão interessante, mas algo precisa ser feito pro Dock no meu ver. E claro, num vídeo desses não pode faltar, eu vou continuar batendo na tecla que os painéis protetores do Castle deveriam permitir os defensores passarem por eles sem precisar remover os painéis do lugar. Similar como funcionam os portais da Aruni. E também que os hologramas da Alibi deveriam replicar o traje e as skins que estão configuradas no operador, exatamente como acontece com a Yana e o Gemini. A Ubisoft tem essa mania chata ao meu ver de criar novos operadores no lugar de retrabalhar os ex-stains. E pra mim esse ponto do Castle e da Alibi é o mais triste de toda essa metodologia, então... F, né? Com o Jacal e a Mira temos duas mudanças exóticas, eu diria. Com o Jacal seria mais saudável se os pingas de rastreio do Ainox aparecessem apenas pro Jacal e não pro time todo, já que a ideia não é ser um gadget global, como Lion, Dolkab e Grimm. Seria mais saudável e até menos chato de se enfrentar um Jacal se você fosse marcado e aparecesse apenas pra ele, e não pra todos os atacantes como é hoje, né? Com a Mira seria mais pela diversão mesmo que eu vou sugerir, então não levem muito a sério. Mas já que o Capcom agora pode colocar mais de uma armadilha na mesma entrada, porque não permite com que a Mira coloque dois espelhos na mesma superfície. Existem alguns truques hoje que dá pra você colocar os dois espelhos juntos e tals, mas seria legal se fosse algo nativo do jogo, até porque as duas Miras ficariam no mesmo lugar, e consequentemente o jogador teria que escolher ou ter dois espelhos em uma única parede e ser mais forte, ou ter um espelho em duas paredes e ter mais intel, sabe? Acho que seria legal dar essa opção extra pro jogador. E por fim, tem duas mudanças que eu gostaria de ver acontecendo, mas seria legal não só elas, claro, mas todas do vídeo, serem testadas no TTS Lab, que é uma versão mais experimental do TTS, pra ver como elas funcionam na prática. No caso, com a Alibi seria algo simples, sugerido até pelo grande Pedro Kessler, inclusive, salve meu querido, que seria inutilizar o holograma do lado de fora do mapa após um tempo, porque eu não sei se vocês já presenciaram isso, mas acontece da defesa de vez em quando ficar posicionando um holograma no fim do mapa do lado de fora, tipo, bem longe dos atacantes mesmo, só pra mensagem de inimigo detectado do lado de fora ficar aparecendo na tela, e ficar dificultando eles ouvirem quando a defesa for picar. Eu particularmente acho isso bem chato, essa poluição que fica na tela, e adorei a ideia do Pedro. Faz que nem as câmeras da Valkyrie, pô. Passou 10 segundos, a mensagem some, e o jogador perde o holograma lá fora enquanto ele não for buscar, isso se ele for buscar, tá ligado? Algo simples e bem funcional. E a segunda mudança ficaria no kit da Kali. Eu entendo que a Kali tem essa ideia, essa proposta de franco atirador e tudo mais, só que na real, não funciona. O kit da Kali já é falho pelo fato de você ter uma mira 6x como padrão, seria legal se você tivesse como colocar uma mira com menos 1 na arma, tipo 3x se você quisesse, pra que você não perdesse tanto campo de visão como acontece com o Glass, por exemplo. Ou talvez outra opção seria você dar um rifle primário pra ela como opção de primária. Imagina a Kali com a F90 da gridlock em mãos, por exemplo. Ficaria legal, vai. Mas aqui eu acho que pode fugir um pouco da ideia do operador, então deixa essa ideia no ar por enquanto. E claro, o Grimm. O Grimm é o operador que menos faz sentido no ecossistema de atacantes hoje. Eu vou fazer um vídeo ainda falando só dele e explicando por que que na prática ele não funciona pra mim, mas cara, é unânime. A comando do Grimm precisa receber a 1.5 pra gente começar a brincadeira e daí sim começar a pensar no que pode ser feito. Outra coisa, com o gadget a Ubisoft precisa sentar e rever o que pode ser feito. Porque a real é que a ideia do lançador de começa é muito boa e tem tudo pra funcionar, só que é um gadget muito lento e de efeito não tão alto. E ainda assim você precisa se expor horrores pra conseguir posicionar os bibots pelo mapa. Então tem até sugestões da comunidade de tornar os bibots parecidos com os argebs, que você deixa posicionado e eles só ativam com a presença de um defensor pelos bibots. Mas particularmente isso mudaria o papel do Grimm até demais e deixaria ele extremamente parecido com a Nômade. E na hora do vamos ver, a Nômade seria a escolha de todo mundo, então não faz muito sentido fazer isso. Mas que a Ubisoft precisa balancear urgente esse gadget, isso eles precisam. Agora aumentando o tempo de efeito, reduzindo o tempo de sacada do lançador entre a arma, ou aumentando o tamanho da nuvem de bibots, daí só quem sabe são eles. De qualquer forma, essas são as minhas ideias de balanceamento pro atual meta do Seed. Agora com os silenciadores mais fortes do que nunca e com Dolkab e Hulk sendo retrabalhados em breve, talvez seria interessante dar essa balançada na situação com essas ideias do vídeo de hoje. Quero saber de você, faz sentido essas mudanças e seriam de fato benéficas ou chupingolagem total da minha parte? Se você tiver outras ideias ou uma visão diferente, desce a lenha aí embaixo no campo dos comentários do Quero Saber a Sua Opinião. E claro, não fica sem me encontrar lá na BGS, e ver o seu cabeça de manga. Vai ser da hora demais encontrar todos vocês que estiverem no evento, sério. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para mexer um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito por encontrar com vocês no próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.